Esse mês vai acontecer e vir o tempo com o seu prazer Onde eu faço a cadeia da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Você me pede pra que eu te esqueça Fico no suporte com essa paixão Eu não sou ninguém, mas eu sei 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 Eu sei que é amor, isso tá valendo Mas com você eu vou, a cara tá batendo Se eu te desmudei, só tá valendo a você E no meu suporo com o seu prazer Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas com você eu tô com a cara pra bater Se eu tiver sucesso, basta o meu desejo E no meu suporo com o seu prazer E no meu suporo com o seu prazer